Sábado Cult, aqui na Praia do Canto, mais um Sábado Cult sendo realizado através da Craft CTC. Estamos com a apresentação do grupo de coral no momento e daqui a pouquinho também vou me apresentar. Segura com Beco Macedo. É o Sábado Cult, aqui na Praia do Canto, no edifício Tiffany Center. É no último sábado de cada mês nós temos uma apresentação aqui através da Academia de Letras, Artes do Espírito Santo. Sábado Cult, eu Beco Macedo também faço parte, com muita honra.